Mais de 5 milhões de famílias brasileiras vivem em construções irregulares. Apesar dos riscos, esse tipo de construção parece ser a única solução para quem não tem onde morar. Começa com uma casinha num lugar inabitado e de repente se torna um aglomerado de construções, uma ao lado da outra, e quanto mais se constrói em áreas assim, maior é o risco. Josenilda mora nessa comunidade, na zona norte de São Paulo, e já perdeu uma casa num deslizamento. Ela tem medo, só não tem opção. Eu morava pagando aluguel, depois fiquei desempregada, aí me doaram esse terreno, comecei no barraco e agora estou numa casa de tijolo. O último levantamento do IBGE mostra que o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de casas em comunidades como essa aqui. Quase sempre os imóveis são construídos pelo próprio morador. Muito próximos uns dos outros, quando falta espaço, as construções continuam crescendo, só que de maneira vertical. Entre os estados brasileiros, o Amazonas é o que tem mais gente morando em comunidades proporcionalmente, seguido por Espírito Santo, Amapá, Pará e Rio de Janeiro. Levamos uma arquiteta para avaliar o risco do crescimento vertical nesta comunidade. Samira aponta o solo como o principal problema. A maioria das áreas que sobram na cidade, que essas pessoas que não têm acesso à terra, a um local para construir, são áreas difíceis de construir, como a que a gente tem aqui, que são morros, tem muito aclive, muito declive, ou áreas perto de córregos, de rios, então o solo mais úmido. No ano passado, 24 pessoas morreram quando dois prédios desabaram na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. Segundo a prefeitura, os imóveis eram construções irregulares. A construção, acompanhada por um profissional, pode evitar graves acidentes, como o que aconteceu no último fim de semana em Mauá, na Grande São Paulo. O casal de moradores subiu mais dois andares no sobrado, mas a fundação não aguentou o peso e desabou. Apesar do estrago, dessa vez, ninguém se feriu.